A gente começa com crimes contra a vida na nossa região. É impressionante, né? Um homem foi assassinado em Nanuque, no Nordeste Mineiro. A cidade registra há alguns meses uma disparada no número de crimes violentos. A perícia constatou marcas de tiros e pauladas no corpo. Fantoni Peço está chegando para falar. Recentemente, Nanuque esteve em foco com a crescente violência, teve uma atuação das forças policiais. Mas o que está acontecendo, Fantoni? Voltando aí, Estaca Zero? Bom dia para você, informação. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a gente sempre fala, reina o silêncio, mas não reina a inércia na segurança pública de Nanuque. A polícia militar diz que não pode prestar informações a respeito do fato porque a ocorrência não foi encerrada, as equipes ainda estão fazendo o trabalho de levantamento, portanto, não pode se manifestar. Mas nós conseguimos informações, também junto à polícia civil, de que o Tiago Gomes Oliveira, de 22 anos, ele foi localizado na tarde de ontem, também conhecida como quarta-feira, numa estrada vicinal que liga a cidade de Nanuque, a Turma 14, antiga linha férrea, e tinha lesões produzidas, possivelmente, por disparo de arma de fogo e um instrumento contundente, possivelmente um pedaço de madeira. E esse cidadão, o Tiago, estava desaparecido já há alguns dias e as buscas a ele terminaram de forma indesejada. Então, Nicomédias, nós vamos aguardar o pronunciamento das autoridades sobre essa questão do Tiago. E, evidentemente, quem tiver informações, porque se esse corpo for encontrado no local isolado, ou seja, ele pode ter sido levado para esse local para ser executado, e quem tiver informações, ajude a polícia, diz que denuncie 181-190-197, a sua informação é importante, a sua identidade não, colocar o curió para cantar e, Nicomédias, aguarde que em breve nós teremos novidades da segurança pública em Nanuque. Isso por conta da ação de grupos de criminosos organizados ou que tentam se organizar, e todas as vezes que eles tentam se organizar, aí vem a polícia e desorganiza tudo. prende todo mundo, levam para o presídio. Então, isso é mais uma tentativa de se impor território através do crime e aí a polícia em breve fará alguma ação e reação a esse tipo de situação, Nicomédias. Tomara que sim, tomara que sim o quanto antes, né, Fantônio, que a ordem prevaleça na querida cidade de Nanuque, né? Paz para Nanuque.